salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e eu só vou ficar largando no fundo e velho nós vamos passar lá indo lá dentro de Guanajuato aqui ó é isso aí vamos lá ninguém passar raiva aqui vai ser no braço porque o carro é padrão o carro é para o cara lá indo para o lado errado vai eu sempre vou para o lado errado o que buzina pai é essa cara errei demais a frenagem aí eu tenho que gravar essas pistas cara eu tenho que dar um jeito de arrumar um horário para mim treinar cara arrumar Ixi não acredito não acredito que os caras entregaram assim tão fácil entregaram fácil a corrida cara eu vou prestar atenção aqui vou prestar atenção agora a cada dia que passa tá mais difícil ganhar desses caras aí quando eles dão uma cagadinha dessa ó aqui é o a linha né ali eu sempre freava velho o jogo colocam as linhas de freinagem nos locais assim que nossa vai subir de terceira lento demais e ainda bem que ele perdeu a freinagem e esse lugar aqui esse Guanajuato na classe A os carros não freia e os carros não freiam aqui na classe A Oi gente eu vou sortear Forza motor esporte 7 para quem é sub sábado beleza Forza 7 aí barulhei os caras lá da Global arrumou para mim o Forza 7 que é raro hoje né e vai ser um código tá quem tiver amor que eu tenho você pode vender esse código presente a alguma amiga aí que não tem tal e é vitalício e eu vou sortear sábado e depois eu vou sortear é vou ver se eu consigo sortear Game Pass Ultimate e é lá para o dia 15 16 aí eu não sei nem quando é que vai dar isso na semana né é e eu vou sortear tamo junto tamo junto Gerson não esquece de entrar no grupo da Global Cards tá gente eu não sei como é que os caras lá eles tem um monte de Forza 7 eles estão vendendo Forza 7 lá e barato vamos fazer vamos prestar atenção na corrida aqui GT3 RS 2019 cabe um na sala né eu não sei quem ficou de fora aí eu vou chamar outro já manda mensagem quem caiu aí é bora lá esse carro é bonito cara só faltou a logo do da Porsche no aerofólio desse carro aqui tem os modelos que vem a logo da Porsche acho que não tem como fazer designer para colocar não esse carro aqui não pode ser agressivo na frenagem não a não ser que você freia reto e a roda traseira dele tem estressamento igual a a a a sexto elemento vamos 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 esse carro é bonito demais velho curva fechada aqui na frente tem umas curvas aqui velho que é do nada você tem que frear o carro o pessoal perdeu a curva ali ó bora 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 esse negócio olha tem um bumping ali acho que tem outro aqui também na reta não é esse negócio da gente poder colocar as corridas de dia tirar os bugs para não atrapalhar isso aqui é maravilhoso mano na moral é uma coisa que eu queria muito no horizon 4 né eu ainda eu acho que o horizon 4 é tá um pouco melhor em termos de de modo online mesmo o modo online do horizon 4 para mim também não foi bom esse aqui eu gostei muito porque as corridas é tudo uma média de sete ou oito quilômetros né são corridas longas então dá para curtir muito agora só falta a gente ter a opção de selecionar várias pistas ao mesmo tempo essa aqui eu dei sorte cabe um jogador olha o link da global cards aí viu gente quem não tá no grupo da global cards entra lá para você comprar jogos assinatura game pass tudo mais barato para você economizar seu dinheiro tá vamos lá a gente tá fazendo corrida em modo fantasma agora tá bora a gente já deu chances pro pro modo online normal gente mas tem hora que caem as corridas noturnas tá caindo corrida noturna aí tá um saco vamos 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 tipo assim não tem é farol entendeu aí eu tô fazendo desse modo aqui tá bem melhor o farol dos carros não funcionam eu deixei aqui em modo fantasma porque bem não tem jeito tem muito jogador novato lá tá vendo tem muito jogador novo pessoal não tá acostumado ainda com game tá estressando outros jogadores então resolvi deixar dessa forma aqui já tem força em circuito e força em festival nas ruas quando vai ter força fora da lei tipo me e cospete cacá 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 fujo cacá de escorridas com colisão deixe de ser no tele coloquete aí 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 tá vendo é o que eu falo só fica batendo meus outros é o que eu falo tá vendo vai ter a galera que não gosta mas como a maioria está reclamando da colisão eu tive que tirar E o Matheus é do contra Se tiver com a coisa Tá ruim, se tirar pra ele tá ruim Também, então O Matheus só quer zoar Ele só quer causar no chat Perdi o cheque Caraca, como eu não perdi Até reduzir a marcha do carro E aí vem os joculares O jocular tá andando bem Cadê o Biel, véi? Pra dar aquela briga boa também Ah, não é o jocular não, pô Esse aí é o Giovanni Eu não corro com jogador aleatório, véi Nosso modo online aqui A maioria são jogadores de equipe A maioria treinam todo dia Então eu acho mais difícil aqui Do que o modo aleatório Olá Boa noite, boa noite Feliz ano novo, galera, todo mundo aí Acabei de correr no modo rivais E o cara tava de macular em cena na S1 Deve ser pneu de rally Vamos lá, 488 pista Eu uso direção simulação, velho Eu nem vejo tanta diferença Pra falar a verdade Não vejo diferença nenhuma Agora no Horizon 4 A direção simulação lá Ela já é mais difícil de segurar Agora aqui Se eu fosse você Eu já começava com Direção simulação o jogo Danada Bora lá Tá demorando demais Comece pra carregar a corrida aí Nossa, esse roxão Não sei, azul Tá bonito, hein, velho Um roxo meio azulado Não sei Gostei dessa tonalidade aí Cara, eu tô pensando Hoje é sábado Tem que enrolar um fifinha Que você prometeu Quero ver um Pô, velho Hoje é Um bapé Hoje é sábado De Final de ano, pô De começo de ano, né Dá uma chance aí, pô Vamos organizar aqui Os eventos aqui Nós estamos organizando aqui E tal Eu tô pensando em fazer Os eventos sazonais Do Horizon 4, velho Será que a galera ia gostar? Nossa, errei Errei a curva Aqui tem que tomar cuidado Aqui todo mundo perde a frenagem Aqui, ó Olha lá, tá vendo? Todo mundo perde ali Eu já tô começando Conhecer alguns traçados, né Geralmente quando você erra muito É... Você chega e decora, né Um ponto Eu só decoro um ponto Da curva, né Aí eu lembro Agora o restante Dessa pista aqui Eu não lembro mais Eu tô pensando em fazer, velho Os eventos sazonais Eu vou fazer um teste, né A gente faz um Posta de Aue lá E tal Aí a gente vê O que a galera vai achar Vamos lá Tá bonito esse pretão Nesse carro, hein Vamos, vamos E essa pista aqui é rápida Não tem muita curva Tô fazendo os eventos em modo fantasma Porque, né Tem muito jogador novato Eu dou a oportunidade Pra quem quiser correr com a gente Aí às vezes bate Num jogador que é mais experiente Aí o pessoal fica bravo Aí eu não quero gerar isso aqui No nosso chat Já participei de umas corridas Agora só relaxar Assistindo essa digníssima live Beleza No cardápio de hoje Arroz e macarrão Alho e óleo Com calabresa E claro O copão de coca Cá, 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 cá Segunda começa a dieta Confia Tá Obrigado, Fernando Muito obrigado pelo Prime, meu querido Tá modo fantasma Corrida de rua de dia Uma coisa que eu sempre queria nesse jogo Eu vou reiniciar o jogo, velho Tem alguma coisa errada aqui, velho Meu amigo Tá demorando pra caramba Pra carregar as corridas, velho Que que é isso? Meu Deus Tem um cara que mora aqui perto Ele tem uma BMW Bicho que estralando Toda hora na rua Não sei se deu pra ouvir, não Ferrari SP2 Essa bicha é massa Eu acho ela divertida pra caramba Cuidado com a arvrinha Será que tá demorando pra carregar a corrida Porque tem alguém segurando Ou é porque eu tô bugado, velho Caiu uma pessoa aí Eu vou testar de novo Pra ver se vai funcionar De boa Ou se eu tô bugado Ora, a briga tá boa aqui, hein Eu gosto de deixar os mesmos carros Porque aqui vai no braço, né Quem erra menos Ah, não teve coragem De entrar acelerando Só dou um totózinho no freio Pra dar aquela equilibrada na curva, né Uh, meu Deus Aqui eu errei, hein Ixi, vai cair da ponte Deu bom, deu bom Vamos ver, né Se os desenvolvedores Arrumam esse modo online Aqui pra nós Meio de janeiro Será que arruma? Ixi, velho Vem ele rápido, hein Tá vindo, tá vindo É massa, velho Carro imbonito, né, velho É exótico, né Um carro diferenciado Esse carro aqui que é pra comemorar os 50 Acho que é 50 anos a Ferrari Não sei Tá vindo, tá vindo